Qual a melhor forma de sentir calor Sem seu corpo quente Qual o melhor jeito de falar de amor Sem falar da gente Que você foi embora e nem telefone Tão indiferente Se foi pra terminar porque que começou E aqui sim pra sempre Eu sei Tantas coisas mudou Que saudade que bate no meu coração Sei que é tarde Mas não desvi não Ei saudade que bate no meu coração Preciso dizer que te amo pra você lembrar Olha pros teus olhos Vem me dar um beijo Vê como eu te vejo Eu te quero demais Vem reitar no meu coração E faz ficar do seu Tudo é tão perfeito O modo que a gente faz Nem todo azul no mar Nem a luz do luar Nem o infinito que tem no seu olhar Nem toda água do mar Nem a luz do luar Nem o infinito que tem no seu olhar Exaltade que bate no meu coração Sei que é tarde Mas não desvi não Exaltade que bate no meu coração Preciso dizer que te amo pra você lembrar Oh, oh Shazara nära ó Ö We We W We 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 Tchau, tchau.